O que é o fundamentalismo religioso? Como é que ele pode ser observado? O fundamentalismo religioso é exclusivo dos países islâmicos? Essas perguntas são formuladas corriqueadamente e, sobretudo, quando há um grande ataque terrorista, uma grande ameaça terrorista, como a gente teve recentemente, no final de 2014, na França, no Charlie Hebdo, um jornal francês que foi atacado, teve vítimas fatais, por um pequeno grupo de fundamentalistas religiosos. Esse extremismo religioso, esse radicalismo, ele não é exclusivo dos países islâmicos. O que eu vou contar é que, inclusive, ele aumentou nos países islâmicos, em decorrência, como é uma reação da presença maior das guerras e da guerra ao terror. Quanto mais investimento foi feito na guerra ao terror, maior o número de grupos fundamentalistas surgindo. Você tem alguns números que podem comprovar isso que eu estou dizendo. Mas, o extremismo, ele não é exclusivo, nunca será exclusivo dos países islâmicos. Você tem extremismo religioso em países cristãos, você tem extremismo religioso em países judaicos, você tem extremismo religioso em qualquer tipo de religião, você tem extremismo político em qualquer área política. Então, você, no Estados Unidos, vai ver, observar pessoas de fundamentalistas ligadas ao cristianismo, sem dúvida nenhuma. Porém, a mídia, de certa forma, esses atentados terroristas mais recentes, acabaram colocando no imaginário popular que o fundamentalismo religioso é exclusivo do mundo islâmico. Mentira, tá gente? Cuidado para não pensar dessa forma, porque você pode estar causando uma generalização muito equivocada. E aí vamos à questão. Se multiplicam as formas que o fenômeno do fundamentalismo pode assumir, só no caso da América do Norte de Israel, ele acaba consagrando teologicamente um país e um povo bem determinado. E só no caso dos Estados Unidos, o fundamentalismo gerante a assistência divina à pretensão de edificar o Império Nacional. Então, assim, o fundamentalismo pode acontecer em vários casos. O Estado de Israel, ele acontece para o bem do povo, eles defendem isso. E no caso dos Estados Unidos, para edificar o Império Mundial, como ele coloca no texto. As reflexões elaboradas por esse professor italiano são proveitosas para pensar sobre as relações dos Estados Unidos com os demais países, especialmente para analisar a guerra contra o terror liderada pelo governo dos Estados Unidos nos últimos anos. Em relação ao fenômeno do fundamentalismo, é correto afirmar. 1. Ele pode referir-se tanto ao islãm quanto ao cristianismo estadunidense e ao judaísmo. Certo ou errado? Certo, né? Beleza. 2. Pode ser caracterizado pela tendência a construir uma identidade imóvel, anulando as diferenças e as influências recíprocas em diferentes culturas. Então, essa daí está certa justamente porque o fundamentalismo pode se moldar à intenção que tem no grupo. Na verdade, se você observar, para observar, diversas religiões que entram em atrito, inclusive, por causa do fundamentalismo, tem a mesma raiz, tem, inclusive, preceitos muito parecidos, muito semelhantes, que demonstram influências recíprocas entre elas. As civilizações dessas religiões se comunicam, se dialogam há milhares de anos. Então, as influências recíprocas existem. E o fundamentalismo pode acabar anulando essas diferenças em prol, com o fim de ele ter um objetivo geopolítico, principalmente. É um objetivo meramente geopolítico que acaba esquecendo essas diferenças e essas influências recíprocas. Essa daí está certa também. 3. Está muito mais presente no mundo muçulmano, onde as populações vivem majoritariamente submetidas à vontade política e religiosa de grupos terroristas. Majoritariamente, se a gente for pegar para ver, os grupos terroristas são minoria ainda. Por mais que a mídia possa mostrar de uma forma diferente, por mais que esse medo geral terrorista possa passar uma mensagem diferente, eles são minoria, eles não são majoritários no mundo muçulmano. A mão para a população está subjugada a esses grupos terroristas. Está ok? Então, cuidado para não cair nessas generalizações que são muito fáceis de serem aceitas. Então, essa 3 está errada. Correta a listão A1 e A2, no gabarito, então, a letra B de bola. Correta a listão A2, no gabarito, então, a letra B de bola.